Oi amigos, então minha gente ó, isso aqui tudo é pão ó, uma banheira cheia de pão, olha minha gente a banheira tá cheia de pão ó, tá vendo? Então assim, é muita fartura de pão minha gente, aí o que que eu faço? É, eu vou mostrar pra vocês que meu marido me deu um forno, um forno elétrico, esse forno ele chegou hoje minha gente tá, é um forno muito bonito, eu vou pegar os pão e aí eu vou torrar, ô meu Deus, caiu, aí eu vou torrar minha gente os pão, tá bom? É muito pão, ó, esses aqui são de pão massa fina, tá vendo? E aí eu vou torrar pra tomar com café, porque já teve vezes de meu marido trazer sacas de pão e aí sacas de pão a gente ter que doar porque não tinha como fazer torrada. Aí minha gente, o que que acontece? É, como agora eu ganhei um forno elétrico, é, meu marido me presenteou com um forno elétrico e agora eu vou poder fazer torrada, fazer frangaçado, fazer tudo. Aí eu vou mostrar pra vocês o meu forno, olha minha gente, quanto pão, essa banheira aqui é uma banheira de bebê, sabe? Aquelas banheiras de bebê que ela é muito grande, ó. Tá tudo isso aqui de pão, minha gente, tudo isso aqui de pão, mas, é, ainda tem pão ainda, tá? Nos outros sacos. É, tem mais quatro sacos de pão. Então minha gente, o que que acontece? Eu vou mostrar agora o forno, tá bom? Como que ele é bonito demais o meu forno elétrico. Ó, minha gente, esse aqui é meu forno elétrico, ó. Chegou hoje o forno, a gente tirou ele hoje da caixa, minha gente, ele é muito lindo, né? Olha isso. Ó. Vou mostrar aqui, ó, como que ele é dentro. Ó, minha gente. Você tá vendo? Muito perfeito, né, minha gente? Eu gostei muito desse forno. E aí, minha gente, é, eu vou assar, tá? Colocar pra assar todos os pão, pra fazer torradinha, pra tomar com café. Então, minha gente, sabe aquele pãozinho? Não jogue fora. Ah, esse pão tá dormido, ele tá duro, eu vou jogar fora. Não jogue, ó. Tá vendo? Eu junto os pãozinhos aqui em casa. Isso aqui é tudo aqueles pão dormido, torrei, tá bom, minha gente? Cortei assim, pedacinho e torrei, tá? Aqui em casa a gente não tem do bom e do melhor, mas também a gente não passa fome. A gente roia até o oco do pau, mas a gente não passa fome não, minha filha. Olha isso. Você tá vendo? Muito bom, né? Torre o pão, minha gente, na sua casa, tá bom? Não jogue fora não, porque é muito estrago. Quantas pessoas não estão passando necessidade? Quantas pessoas não tem nada pra comer nesse momento, né? E a gente tem saúde, a gente tem pão pra comer, ó, adoidada aqui, meu filho. Beijo, dá um beijo, amor. Seja grato.